Treta e mais treta em A Grande Conquista 2, fogo no parquinho, chega a se acertar até o nome de Padre Marcelo Rossi, vamos ver aí logo depois da vinheta. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário e ative o sininho para as mais notificações, está tendo bastante coisa, a Grande Conquista 2 está começando a ficar forte, as tretas estão se aumentando, os dias estão passando e os ânimos vão à flor da pele, tensões estão surgindo a todo momento. Vou estar trazendo aqui para vocês sempre as novidades sobre o mundo do entretenimento. Valeu, até a próxima!